Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou mostrar como você configura uma VPN da sua empresa, do seu datacenter, conectando essa VPN diretamente na nuvem da AWS, de forma que essa VPN possa ser criada com alta disponibilidade. Uma VPN fechada em dois links, conectando diretamente a sua empresa lá na nuvem. Dessa forma você pode criar uma extensão da sua empresa, uma extensão do seu datacenter na nuvem da AWS. Então você pode ter uma nuvem híbrida, com algumas coisas dentro do seu ambiente local e outras coisas estendendo para um ambiente de cloud. Isso de forma totalmente segura. E assim você vai ter lá na nuvem a sua nuvem privada, o seu ambiente privado dentro de uma nuvem pública. Então você vai ter lá todo um ambiente que só vai ser acessível através da sua conexão, através da sua VPN de dentro da sua empresa. Isso faz com que a sua nuvem seja só um pedacinho ou mais do seu datacenter. Não vai estar exposto para a internet e todo o seu ambiente. Vai ser acessível exclusivamente ali de dentro da AWS. Ou você pode também criar essa VPN para você ter uma forma segura de conectar na nuvem para você ter acessos diferenciados de dentro do seu datacenter. Então a gente vai criar hoje aqui uma VPN site-to-site, que é uma VPN da sua empresa conectando a nuvem da AWS. Isso aí a gente vai fazer agora mão na massa. Mas antes, se por acaso você não está inscrito ainda aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui, clica aqui no botão inscreva-se e depois clica no sininho para ativar as notificações. E se você já está inscrito, se você já assiste os meus vídeos, não esquece de deixar aquele joinha já aqui embaixo desse vídeo. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E agora, bora lá, vamos para a prática. Bom, antes de começar a prática, eu desenhei aqui, mais ou menos, fiz um desenho bem simples do que a gente vai fazer durante esse vídeo. Então eu vou ter aqui no meu ambiente local, eu vou ter um servidor, que vai ser o meu firewall. E esse firewall eu escolhi aqui para ser o meu cliente, nessa ponta, o PFSense. Então o meu firewall com o PFSense vai conectar diretamente um serviço de VPN na nuvem da AWS. Eu não vou ter um servidor com VPN lá, eu vou ter um serviço da própria AWS com VPN. E por que eu estou criando esse ambiente? Eu vou criar isso aqui porque aqui eu vou ter o meu ambiente local, então eu vou fazer um teste da minha máquina mesmo. Eu vou acessar esse servidor Windows que está dentro da nuvem da AWS. e isso aqui só vai ser acessível através desta VPN, de forma mais segura, fazendo assim uma extensão, então, do seu data center. Então bora lá começar. Bom, então para isso eu criei aqui um servidor, uma instância de servidor Windows dentro da nuvem da AWS. E você pode ver que esse servidor, ele só tem um IP privado, um IP de rede interna. Então ele não tem IP público, eu não consigo acessar ele de fora porque ele está sem um IP público. Se você não sabe como cria servidores, tem outros vídeos aqui no canal que você pode assistir depois para ver como criar um servidor Windows na nuvem da AWS. E para fazer essa configuração desse serviço, eu vou configurar um outro serviço aqui da AWS, que é a VPC. Ele fica aqui, dentro da parte de redes, a gente tem a VPC. A VPC é o serviço que configura toda a rede na nuvem, todo o ambiente de rede na nuvem. Aqui nesse vídeo, eu vou utilizar a VPC que já vem padrão dentro da AWS. Quando você for criar um ambiente de produção, o ideal é que você crie a sua própria VPC com as suas regras de segurança, mas esse não é o nosso objetivo aqui. Então eu vou utilizar a VPC padrão. Se você olhar aqui dentro, da nuvem da AWS, eu tenho essa VPC, minha VPC, e essa aqui é a minha VPC padrão. Você pode ver que o IP dela é 172.310.0.16. É o IP daquela nossa instância lá, 172.3189.197. Então essa instância está dentro dessa VPC, automaticamente dentro de uma dessas subnets aqui. Então vamos começar a criar a minha VPN. A VPN na nuvem, quando eu crio ela, eu vou me conectar em uma VPC, em uma rede. Então eu vou precisar fazer essa configuração. Primeira coisa que eu preciso fazer, uma coisa importante, se você for fazer essa VPN, é importante você olhar a documentação para ver a parte de custos, quanto custa essa VPN para você implementar em produção. Aqui eu não vou falar nada sobre custos, mas é importante você pesquisar e dar uma olhadinha na documentação da própria AWS ou algum vídeo aqui no nosso canal no YouTube que fale sobre precificação. Então eu vou vir aqui em Virtual Private Network, VPN. E a primeira coisa que eu preciso criar é um Customer Gateway. Eu vou criar um Customer Gateway. Vou colocar um nome aqui de VPN Cloud Treinamentos. Então VPN Cloud Treinamentos. Essa minha VPN vai ser através de um IP estático ou através de roteamento dinâmico. A gente vai utilizar aqui roteamento estático. E eu tenho duas formas de fazer. Ou eu posso ter um IP público, eu posso apontar para o meu IP público ou eu posso usar um certificado gerado aqui dentro da própria AWS. Nessa aula aqui, nesse vídeo, eu vou usar o IP público. Então qual é o IP que eu preciso configurar aqui no meu Customer Gateway? É o meu IP de rede interna. Meu IP público, né? Qual é o meu IP público? Eu vou entrar aqui no site meuip.com.br e ele vai dizer qual é o meu IP público. Opa, escrevi errado aqui. Meuip.com.br E aqui vai aparecer, ó. Este aqui é o meu IP público no momento. O link que eu estou, ele não tem... O link que eu estou, ele não tem IP fixo. Então esse IP vai mudar, mas aqui para a aula está tranquilo. Eu posso mostrar com este IP mesmo. Esse IP está redirecionando, na minha rede local, todo o tráfego dele para o meu firewall, o meu PFSense, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então eu preciso pegar o meu IP público. E aí sim, eu venho aqui e coloco ele no meu Customer Gateway. Colo ele aqui. Create Customer Gateway. Perfeito. Foi criado já. O outro que eu tenho que criar é o Virtual Private Gateway. Então eu venho aqui em Virtual Private Gateway e vou em Create. Eu preciso colocar um nome para ele. Vou colocar VPG, né, de Virtual Private Gateway. Cloud Treinamentos. Cloud Treinamentos. E aqui eu deixo o default mesmo da AWS. Eu poderia usar um SN específico, mas eu vou usar aqui o default da própria AWS. E eu dou um Create Virtual Private Gateway. Os dois foram criados bem rápido. Você pode ver que tanto o Customer Gateway, ele já está criado, quanto o Virtual Private Gateway. Só que tem uma coisa. Esse Virtual Private Gateway, ele não está atachado a nenhuma VPC. Então eu preciso anexar ele a uma VPC. Então eu venho aqui em Action Attach to VPC. E eu vou escolher a única VPC que eu tenho aqui, que é aquela minha VPC default que já vem pronta na AWS. Eu vou escolher a minha VPC Yes Attached. Pronto. Agora ele está atachado, está atachando, na verdade, a minha VPC. Vou deixar ele fazendo isso aqui. Isso demora um pouquinho. E agora eu vou vir no próximo passo que é o Site to Site VPN Connection. O que é o Site to Site? É eu conectar a AWS com o meu Gateway aqui na ponta, com o meu site, com a minha empresa, que no caso é esse cara aqui que é o meu PFCense. Esse PFCense aqui eu criei para um laboratório. Então esse aqui é o meu PFCense. E ele vai ser o meu cara que eu vou fechar a VPN. Perfeito? Então eu vou vir aqui e vou voltar lá na AWS, Site to Site VPN Connection e vou dar um Create VPN Connection. Eu preciso colocar um nome, vou chamar ele de VPN, vou chamar de Conex VPN Cloud Treinamentos. E aí ele vai perguntar, eu vou usar um Private Gator e um Transit Gator? E aqui a gente está usando um Virtual Private Gator. Então eu vou vir aqui e ele vai aparecer nessa lista aquele VPG que eu criei lá na frente, Virtual Private Gator. Legal. E agora aqui ele quer que eu coloque um Customer Gateway. Então eu vou dizer um existente e eu vou achar aqui também aquele Customer Gateway que a gente acabou de criar lá na frente. Legal. Aqui o roteamento. Eu posso deixar o roteamento dinâmico ou eu posso botar ele para trabalhar com roteamento estático. Aqui eu vou botar roteamento estático. E o que eu preciso colocar aqui nesse endereço de roteamento estático? O endereço da minha rede local. E qual é o endereço da minha rede local? Se eu vier aqui no meu PFSense, eu tenho a minha WAN, que é a minha interface de saída, e eu tenho a minha LAN, que é a interface de entrada. Então no caso aqui o meu endereço de IP local é 192.168.1.0 que é a minha rede. Então eu vou botar 192.168.1.0 que é a minha rede. Então eu vou botar aqui 192.168.1.0 barra 24. Porque é a máscara, a classe da minha rede. Adicionar. Perfeito. O restante eu posso deixar tudo como está mesmo e eu venho aqui em Create VPN Connection. Ele está criando a minha VPN. Esse processo vai demorar alguns minutinhos. Então enquanto ele vai criando isso aqui, eu quero aproveitar para fazer um convite para você. Se você quiser aprender mais sobre cloud, se aprofundar mais em como criar ambientes com alta disponibilidade outros tipos de ambiente, não apenas essa VPN, eu vou fazer um treinamento de uma semana que é um treinamento prático, vai ser um treinamento ao vivo, mão na massa mesmo. A gente vai pegar um projeto inteiro que vai do início ao fim. E esse treinamento ele é um treinamento gratuito. E para você se inscrever aqui na descrição desse vídeo tem um link. É só você clicar nesse link, coloca lá o seu nome e o seu e-mail porque através desse e-mail eu envio para você o link das aulas quando começar. Vai começar agora nas próximas semanas. Então faça o seu cadastro aí e aí você vai poder fazer um treinamento completo de uma semana gratuito. Beleza? Então, ele ainda está aqui no status de pendente. Deixa eu atualizar. Ele está criando. Enquanto ele vai criar aqui, eu já vou começar a fazer a configuração do meu PFSense. Bom, então o que eu criei até agora? Eu simplesmente vim aqui e criei essa VPN aqui na nuvem da AWS. Eu já tenho criado esse servidor. Eu criei essa VPN. Agora o que eu vou fazer é configurar este cara aqui, esse PFSense que está no meu ambiente local. Então, eu vou entrar aqui no meu PFSense. Eu já estou logado nele. Você pode ver que ele está aqui no meu ambiente local. Isso aqui é uma máquina virtual que eu criei para testes. E eu vou vir em VPN e PSEC. Então, aqui dentro do VPN e PSEC que eu não tenho nada criado, é onde eu vou criar o meu túnel. Uma coisa interessante aqui na VPN da AWS é que quando eu configuro ela, vamos ver se ela ainda está em pendente, ele cria para mim dois túneis. Então, essa VPN, ela já é uma VPN com alta disponibilidade. Se eu tivesse dois links, eu poderia fechar dois túneis, um por cada link. Isso faz com que eu tenha uma VPN redundante, alta disponibilidade de VPN. Então, é um serviço já pronto da nuvem da AWS que já te entrega dois túneis para você fechar. Então, ou eu poderia fechar um de cada firewall por cada link ou do mesmo no PFSense fechar um túnel por cada link, mas eu não tenho dois links aqui para a gente testar. Então, eu vou fechar apenas um desses túneis. Beleza? Agora, o que eu preciso fazer para começar a configuração? Eu preciso vir aqui em cima, onde ele está criando a minha VPN, vai ter uma opção de download das configurações. e quando eu clico aqui, ele tem já as configurações para vários tipos de equipamentos que eu posso fazer na minha VPN. Checkpoint, Cisco, Citrix, Fortinet, Juniper, Microsoft, Microtik, OpenSwan. E um desses caras aqui é o PFSense. Tem Sonic, UAU, tem vários. Um deles é o PFSense. Eu vou escolher o PFSense e a única versão que ele mostra aqui para mim é a versão 2.2.5. Se você estiver utilizando uma outra versão de PFSense, não tem problema, a configuração é a mesma. Tanto que você vai olhar a minha versão do meu PFSense aqui no momento. Eu estou utilizando a Relize 2.5.1 e a configuração que eu vou baixar aqui é a da 2.2.5 e vai funcionar perfeitamente. Então eu vou clicar aqui em Download e ele vai baixar para mim um TXT com a configuração da minha VPN. Deixa eu salvar. Eu vou abrir agora esse bloco de notas e vou mostrar aqui na tela para vocês. O que tem aqui? Aqui ele me dá a configuração dos meus dois túneis. Tanto do meu túnel 1 ele vai me dar toda a configuração do meu PFSense quanto do meu túnel 2. Aqui a gente só vai usar a configuração do meu túnel 1. Aqui ele explica em inglês mais ou menos como você deve fazer mas agora a gente vai fazer juntos aqui para você ver como faz. Beleza? Então fecho aqui já fiz o download vou lá no meu PFSense VPN e PSEC Eu venho aqui e dou um adicionar e agora eu vou começar a olhar as configurações que eu tenho lá no arquivo de configuração. Primeira coisa que ele me fala é eu manter desabilitado essa primeira opção eu não marco beleza Key Engine Version versão 1 então eu preciso mudar aqui para a minha versão 1 Protocolo IPv4 já está Interface 1 já está Remote Gateway eu vou copiar esse endereço aqui esse endereço ele é o endereço lá do meu túnel do meu túnel 1 então ele já traz o endereço do meu túnel 1 é esse endereço aqui eu vou copiar ele vou vir no meu PFSense e vou colocar onde? Remote Gateway você pode ver que o IPv4 já estava o WAN já estava eu vou colocar uma descrição vou chamar aqui de VPN AWS opa coloquei errado VPN AWS então coloquei uma descrição segunda fase autenticação legal autenticação método de autenticação mutua PSK já está negociação main my identify IP continuamos com my identify IP peer identify peer IP address aqui nada muda e aí ele me dá a pre-shared key que é a chave e eu tenho que copiar essa pre-shared key e colar aqui pre-shared key agora a gente vai vir para a parte de de encriptação ó algoritmo de criptografia AES 128 AES 128 hash do algoritmo é SHA1 então aqui ó a hash é SHA1 eu preciso mudar e o DH group é 2 DH group 2 1024 lifetime lifetime 28800 perfeito advanced options advanced options respond only vamos ver disable respond only disable notch travel out deep detection enable já está delay 10 segundos e o número consecutivo de falha 3 e aqui está 5 eu vou mudar para 3 salvei salvei aplicar aplicado agora a gente vai para a segunda fase ó que é a configuração de PSEC então eu venho aqui e dou um show e clico em ADD vamos começar agora a segunda fase da nossa configuração disable já está mod tunnel mod tunnel IPv4 perfeito local LAN remote network e aí aqui eu preciso colocar remote network eu preciso colocar o endereço de rede lá da minha VPC então eu vou ir lá na minha VPC e olha o VPC e eu vou pegar o meu endereço de rede esse aqui é o endereço de rede da minha VPC vou copiar vou copiar só o endereço vou vir no meu PFSense e vou colocar aqui network vou colocar meu endereço de rede e vou colocar minha máscara que é um barra 16 então ficou um 72.31.0.0 barra 16 vamos ver o que mais a gente tem na nossa configuração a descrição AWS vpn coloquei a descrição e agora ele vem para a segunda fase que é o protocolo ESP protocolo ESP agora o algoritmo de criptografia vai ser o AS128 AS128 esse aqui eu vou desmarcar o hash vai ser o SHA1 então o hash vai ser SHA1 mudo aqui e o pfskgroup vai ser 2 pfskgroup vai ser 2 lifetime 3600 perfeito e aí eu vou dar um save aplicar vou dar um show aqui então as minhas configurações já estão feitas aqui na vpn agora vamos ver se deu certo como que eu faço isso eu venho aqui em status e psec ó aqui ele ainda está desconectado primeiro antes de eu mandar conectar deixa eu ver se a minha vpn já foi criada aqui na ws há um outro ponto importante tá para ser mais rápido a gente pode vir aqui em router table e habilitar a propagação de rotas ó route propagation eu venho aqui edit route e eu vou dar um enable save perfeito agora eu vou ir lá na minha vpn site to site ó ela já está como avalable então ela já está ok só que os meus dois túneis estão desconectados ó down e down vamos lá vir no meu pf sense e eu vou mandar conectar a minha vpn ó ele disse que a minha conexão foi estabelecida já se eu der um show aqui ó ele está dizendo que já fechou a minha conexão então agora eu vou ir lá na ws conferir se realmente a minha vpn foi conectada deixa eu atualizar aqui aqui demora um pouquinho mais tá ó ele vai demorar um pouquinho mais para aparecer o up aqui mas logo ele aparece ele demora um pouco para atualizar só essa propagação mas enquanto isso como que a gente vai fazer agora para testar se a minha vpn realmente deu certo pode ver que a vpn está fechada o que eu vou fazer vou pegar o endereço da minha instância que é essa aqui ó vou copiar lembra que esse aqui é um endereço privado no 7231 é um endereço interno ele não tem ip público e agora eu vou abrir o terminal server da microsoft essa instância é uma instância windows eu vou abrir o terminal server da microsoft e vou tentar me conectar nessa minha instância vou dar um conectar e ele pediu o usuário e a senha vamos ver se vai dar certo para isso para ver se deu certo eu vou pegar aqui o meu vou colocar meu usuário administrator e vou pegar a senha deixa eu pegar aqui a senha do meu windows copiar a senha vou colar aqui coloquei o usuário errado vamos colocar tentar conectar vou dar um sim e eu estou conectando no meu servidor que está lá na nuvem da AWS ele está conectando no meu servidor que está lá na nuvem da AWS através de uma rede privada esse servidor está totalmente seguro porque ele está só dentro da minha rede eu estou passando por uma conexão de VPN já está carregando meu servidor windows esse servidor nunca foi ligado antes estou conectando nele pela primeira vez eu usei uma instância com apenas 1 giga de memória com o windows 2019 server então ele está ligando enquanto ele loga aqui vamos ver se a minha VPN já está up ainda não atualizou essa atualização ela demora mesmo um pouquinho para ficar no status de up aqui e aqui está o meu servidor windows que eu acabei de me conectar através de um IP privado dentro da nuvem da AWS aqui pelo PFCense eu consigo olhar que eu tenho aqui um túnel ativo uma VPN ativa então significa que está conectada a minha VPN está funcionando perfeitamente agora sim a minha VPN já está up então ele fechou meu primeiro túnel e se eu tivesse um outro link eu poderia fechar um segundo túnel e rodar com essas duas VPNs rodando em paralelo e ter uma VPN com alta disponibilidade bom se você gostou desse vídeo não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo se inscreve aí no nosso canal e não esquece de se inscrever no treinamento gratuito que eu vou fazer de uma semana é uma semana de aulas ao vivo cara mão na massa mesmo a gente vai criar um ambiente do zero em cloud usando a nuvem da AWS e colocar algumas aplicações para rodar em alta disponibilidade você vai ver muito mais do que você viu aqui beleza? então é isso aí a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau